Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes A respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes né, primeiro de tudo, como hoje é segunda-feira já é de ler aqui no canal né, todo mundo sabe Eu desejar uma ótima semana pra todo mundo aí né, que tá me assistindo E é o seguinte, pra começar, eu quero falar sobre um post publicado lá no Reddit Pelo usuário chamado Neon707 Que ele mostra né, em três imagens, algumas semelhanças da sexta temporada desse capítulo 2 né, essa temporada atual E também a sexta temporada do primeiro capítulo Olhem só que interessante que ele colocou aqui primeiro As torres de guardião né, que estão no mapa nessa temporada E também as runas do cubo, ficam praticamente nos mesmos locais Dá pra ver ali né, o desenho do mapinha Que as runas lá na sexta temporada do primeiro capítulo Faziam praticamente no formato de um cubo no mapa E as torres né, dos guardiões nessa temporada também praticamente a mesma coisa Estão praticamente nos mesmos locais Outra coisa que ele colocou é a questão da ilha flutuante Olhem só, ele colocou que na parte de cima né, tem a casa Onde a gente podia lutear né e tudo mais Ali embaixo tem a base cilíndrica né, um formato cilíndrico E lá embaixo né, tem o cubo no caso, a energia mágica né, do cubo E nessa temporada no pináculo é praticamente a mesma coisa, só que o inverso Na parte de cima temos então a energia mágica né, no caso do ponto zero e não do cubo A base cilíndrica também E embaixo né, temos a parte do lutear e tudo mais Ou seja, na visão dele, a ilha do cubo né, e o pináculo São exatamente a mesma coisa, só que de cabeça pra baixo né, vou dizer assim Nessa outra imagem ele comparou o tema Que o tema lá da sexta temporada era um tema de Halloween, tema de outono E nessa temporada também praticamente a mesma coisa A questão do lobo também né, porque foi lançado naquela época A skin do passe né, o Lupino, que é um lobisomem E nessa temporada né, chegou os animais E um dos animais é um lobo Então realmente tem essa coincidência E por fim ele colocou né, o tema aí de escuridão né, o tema do cubo Que na sexta temporada claro né, tinha toda aquela energia do cubo As runas, tinha também aquele consumível tá ligado E nessa temporada temos o Has né, que faz parte do passe Que tem o estilo aí da runa né, o estilo de cubo também Que é muito parecido com esse tema Então mano, vocês realmente acham que a Epic Games Sempre tá colocando coisas parecidas Das mesmas temporadas desses dois capítulos? Por exemplo, será que na próxima temporada Vai ter coisas bem parecidas Com o que lançou na sétima temporada do primeiro capítulo A temporada que chegou o Bioma de Neve, o Rei do Gelo e tudo mais? Na minha opinião eu acho muito difícil isso ser apenas coincidência Porque é muita coisa né, se fosse uma coisa ou outra Até tudo bem, poderia ser coincidência Mas tudo isso né, tipo os locais Principalmente os locais das runas Junto né, com os locais das torres dessa temporada Pra mim é praticamente a mesma coisa Nos mesmos locais A questão também né, do tema do cubo Aparecer nessa temporada né O lobo também, o animal Realmente eu acho que a Epic Games pensa um pouco assim Não tô dizendo que tem uma relação forte Com a sexta temporada do primeiro capítulo né Com essa temporada no caso Mas eu acho que sim, a Epic Games tá colocando referências fortes Aí nas temporadas desse capítulo 2 Em relação a temporada do primeiro capítulo Tá ligado? Mas é claro né, isso são apenas teorias Mesmo assim né, fica à vontade para deixar nos comentários Se você acha que isso faz sentido Ou se você acha que é apenas coincidência Enfim, quero saber as opiniões de vocês aí também E mano, só olhem só Outro assunto que eu quero comentar É sobre um documento aí da treta da Apple Versus a Epic Games Em uma parte dos documentos A Epic Games né, comenta sobre o planejamento deles Em relação a receita do Fortnite né Pro futuro do jogo Lembrando que essa parte que eu tô mostrando agora na tela para vocês Eles fizeram né, tipo há muito tempo atrás Tanto é que eles falam sobre o corte de preço né O planejamento para 2020 Ou seja, isso é bem do passado do jogo tá ligado? Mas ali eles revelam uma parada bem interessante Eles comentam né Aí a respeito da inscrição né No caso a mensalidade Que chegou na quinta temporada E eles também falam ali no final Sobre a flexibilidade que eles têm de criar Preços mais altos para pacotes E também de uma nova raridade mítica Se for necessário Então tipo assim né Quero explicar melhor aqui para vocês Que nos documentos eles falam Sobre o corte aí de preços de skins lendárias principalmente Porque pelo jeito a Epic Games se deu conta né Já faz um bom tempo no caso Que skins lendárias rendem menos dinheiro Do que skins incomuns ou skins raras Que são as skins mais baratas Porque a galera compra muito mais Skin comum e rara tá ligado? E isso realmente né A galera acho que já percebeu né Todo mundo sabe que skin lendária Não dá tanto lucro para a Epic Games Apesar de ser o tipo de skin mais caro E vamos combinar também né Que as últimas skins lendárias Não são tão legais assim né Para a galera ficar comprando E não sei se vocês perceberam Mas nas últimas atualizações de fato A Epic Games tá colocando muito menos skins lendárias no jogo E pelo jeito isso vai acontecer com mais frequência A Epic Games vai acabar lançando bem mais skins raras Épicas incomuns do que skins lendárias A raridade lendária tá ficando um pouco mais de lado Porque não tá dando uma receita tão grande né Como eles esperavam pelo jeito Aí no lançamento do jogo Tanto é né Que no ano passado Esse planejamento já entrou em Digamos que em atividade né Porque skins lendárias Não foram tão lançadas assim Mas eles comentam Se for necessário Eles poderão criar Uma nova raridade mítica E também aumentar o preço de bundles Bom tipo assim mano Eu quero falar agora especificamente Dessa raridade mítica Eles comentam Se necessário Eles vão lançar isso no futuro Até o momento Isso nunca chegou no jogo E esse trecho né Claro foi revelado Aí recentemente pela Epic Mas eles já tinham um planejamento Isso há muito muito tempo atrás Então eu não acho Que né Que a raridade mítica Vai chegar em breve no jogo Só se for algum caso crítico Tá ligado Se tipo O Fortnite né Ficar sei lá Perto aí da falência Não começar a vender nada na loja As skins incomuns Começarem a dar errado A galera não começar a comprar Talvez aí sim Eles acabem lançando A raridade mítica Mas pelo jeito No momento Ainda tá dando certo Essa estratégia Vou dizer assim Por parte da Epic De lançar né Mais skins incomuns Raras Já que a galera Tá comprando mais Mesmo assim Achei legal compartilhar Essa informação com vocês Quem sabe no futuro Mais adiante A Epic Games né Possa colocar esse plano em prática E lançar então A nova raridade mítica Se a raridade lendária né Já custa 2 mil V-Bucks A skin no caso Raridade mítica né Custar o que? 2.500 Ia ser muito caro Tá ligado? De qualquer forma Claro Uma parada interessante Para comentar Aqui com vocês também E gurizada Uma curiosidade interessante Pra quem não sabe Hoje Completa exatamente Dois anos Que foi lançado então O modo do John Wick Que chegou a arma dele No jogo né No caso A parceria né Começou no Fortnite No dia 17 né Dia 16 de maio Se eu não me engano Lá de 2019 Ou seja Dois anos atrás Então tá aí né Uma grande parceria Que foi muito legal Tá ligado? Eu pelo menos gostei muito Dessa parceria com o John Wick Apesar de não ser Uma parceria tipo Gigantesca né Como a Marvel por exemplo Que tem muito mais personagens E tudo mais O John Wick né Teve um modo Que eu achei muito legal Aquela recompensa gratuita né Que foi o guarda-chuva Também gostei muito A própria arma dele né Que chegou no jogo aí Eu gostei bastante Tá ligado? E a skin né Claro fez muito sucesso A galera né Gostou Comprou bastante na loja Então né Claro foi uma parceria Que fez muito sucesso Aí dentro do Fortnite Achei legal né Comentar esse detalhe Aqui com vocês né Que hoje completa dois anos Aí do lançamento dela Então lá em maio de 2019 Comente aí embaixo né Se você jogava Fortnite Naquela época Se você gostou ou não Aí dessa parceria com o John Wick Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente aí embaixo né O que você achou Dos assuntos que eu falei aqui O que você acha Da possibilidade de algum dia né Ser lançado então A raridade mítica de itens na loja Como eu disse né Porque Games revelou nos documentos Que há um bom tempo atrás Eles colocaram isso tipo Nos planos É como se fosse um plano B Caso né Desse errado a estratégia deles Eles poderiam lançar então A raridade mítica né Que até hoje não chegou no jogo Então eu acredito né Que não vai chegar pelo menos em breve Talvez né Muito mais no futuro Mesmo assim achei uma informação Bem interessante para comentar com vocês Então deixe nos comentários A sua opinião Se você acha que será legal Ou não A raridade mítica né De itens Chegar aí na loja do jogo E se você gostou do vídeo Manos deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro né Também mande para os seus amigos Para todo mundo ficar ligado Em mais assuntos e novidades Bem interessantes E também né Quem jogou na época aí Do John Wick né Para ficar sabendo que hoje Completa dois anos Aí que começou né Aquela parceria Com o Moro por Tempo Limitado Recompensa Uma parceria que eu sinceramente Gostei bastante né Que já se passou dois anos Meus amigos O tempo de fato né Voa 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 demais Como eu sempre falo no canal Eu não canso de repetir né Porque de fato A vida passa num piscar de olhos né Manos Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui